É, perguntaram pra mim aqui no Grupo Secreto. Tá bom, fala aí que eu tenho pergunta aqui também. Como trabalhar o carvão e o sal grosso? Opa, legal. Super simples, barato, né, gente? E outra, se você não tem o sal grosso, manda ver no sal que você tem na cozinha mesmo, deixa de fazer, tá? A questão é o mesmo sal, só que um passou por mais processos e o outro menos. Então, vamos falar de sal grosso. O carvão, ele, a gente coloca na vasilha, numa vasilha, tá? Você pode colocar num copo, por exemplo, um copo mais simples que você tem. Vai colocar aí uns quatro ou três dedos de sal grosso, tá? E vai colocar o carvão, você olha o carvão, ele tá quebrado, ele tá quebradinho. Então, você vai olhar o carvão, ele tem uma ponta, um dos extremos é mais pontudo. Então, você vai colocar de pé com a ponta pra cima e metade do carvão pra dentro do sal grosso, tá? Então, esse trabalho, você pode até pôr a ruda junto. Olha, lá no, acho que no Dicas da Benzedeira, tal, você encontra tudo isso. Mas metade pra dentro do sal grosso, metade pra fora. Uma outra coisa que a gente sempre indica e que é bom e barato, você ainda pode pôr água até em cima, deixa uns dois dedos da boca do copo e vai colocar na entrada da sua casa, atrás da porta de entrada e vai observando. Enquanto esse sal, essa água está legal, mantém. Quando começa a ficar turva ou, de repente, a lateral todinha do copo começa a ficar bem esbranquiçado e o sal sobe até a boca, é a hora de você dispensar e refazer. Então, vamos lá.